Hoje vamos de economia no Jornal da Manhã com o Samidana. O Ibovespa subiu 9,69% nesta terça-feira, voltando para perto dos 70 mil pontos. Mais precisamente, fechou o dia em 69.729 pontos. Nos Estados Unidos, foi a maior alta do Dow Jones desde 1933. Lá a alta foi de 11,37%. O dólar por aqui caiu, e caiu bem, 1,12%, fechando o dia aos R$ 5,08. Os motivos para a alta são o seguinte. Primeiro, a proximidade de um acordo entre democratas e republicanos para aprovar o pacote de 2 trilhões de dólares para socorrer empresas e famílias nos Estados Unidos. Os estímulos do FED, que é o Banco Central Americano, que vai comprar ativos de forma ilimitada, também pesaram. A medida já tinha sido anunciada na segunda, mas trouxe mais ânimo ontem com o desfecho mais positivo desse pacote de 2 trilhões. Na Ásia, a notícia de que a vida está voltando ao normal em Wuhan, que foi o primeiro epicentro do coronavírus, animou as bolsas por lá. E aqui no Brasil, as medidas anunciadas pelo governo para combater os impactos da pandemia chegaram a atingir R$ 302 bilhões. Entre as medidas, destaco o BNDES, com condições melhores de crédito para a empresa, auxílio aos Estados que vão ter suas dívidas com a União suspensas, e também a flexibilização nas regras trabalhistas. Da flexibilização, a gente pode falar de férias coletivas, que já passam a valer, abono salarial, permissão do trabalho remoto, mas ainda tem o impasse sobre a suspensão do contrato por quatro meses. A suspensão, ao que tudo indica, deve ser mantida, mas com algumas contrapartidas, como o seguro-desemprego antecipado e pagamento de parte do salário pelo governo e outra parte pelo empregador. Também ainda não se sabe como fica aquela medida de redução da jornada e do salário em 50%.